Eu viajo amanhã cedinho, mano. Pessoal, não tem... Falta de noção mesmo. Opa, aí, chefia. Opa, aí, chefia. Quem que é aqui? O Diego, cara. Puta que pariu, Diego. Eu acho que eu te conheço. Será, cara? Caralho, que saudade dessa voz. Que isso, cara? Meu Deus. Que isso? Assim mesmo? Caralho, Diego, deixa eu fofocar com você. Tem tanta coisa pra fofocar. Pode ser, pode ser. Tá, deixa eu só comprar uma conversa aí. Caralho, eu tô tão feliz com essa voz. Você tem quatro minutos pra comprar comida. Ei, compra lá que...